O presidente Jair Bolsonaro diz que vai vetar boa parte das mudanças feitas no projeto que altera o Código Brasileiro de Trânsito. Bolsonaro também explicou porque decidiu extinguir a TV Escola. O presidente começou a semana falando sobre o fim da TV Escola. Queriam que assinassem um contrato agora, o Abraham Van Traube, de 350 milhões. Quem assiste a TV Escola? Ninguém assiste. Dinheiro jogado fora. Era uma programação totalmente de esquerda, ideologia de gênero. E nem o público fala em ideologia de gênero. Então tem que mudar. Bolsonaro foi ao Ministério de Infraestrutura. Na saída disse que pretende vetar o projeto com mudanças no Código Brasileiro de Trânsito enviado pelo governo, mas que foi alterado pelo relator. O deputado Juscelino Filho estabeleceu que a renovação da carteira a cada 10 anos seria só para pessoas de até 40 anos. É difícil você trabalhar num ambiente disso. Lamento o relator ter se posicionado dessa maneira. Ele fez um novo Código Nacional de Trânsito. Não é essa a intenção nossa. É descomplicar. Jair Bolsonaro negou as especulações sobre uma possível reforma ministerial. O presidente falou que não tem a intenção de tirar dos cargos o ministro da Educação, Abraham Van Traube, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Primeiro escalão? Não está previsto mudar.